Senhor, que neste ano celebremos não apenas a luz do seu Filho Jesus, mas também o nascimento de um mundo novo, cheio de paz e harmonia. Que essa família seja berço dos melhores sonhos e também dos instrumentos que os tornem realidade para que, de alguma forma, possamos contribuir em um mundo melhor. Que nessa casa nasça o sentimento de perdão, que acalme nossos corações e que a crença no outro seja renovada, deixando para trás qualquer ressentimento, para que o amor prevaleça sobre nossas almas. Que o espírito de Natal fortifique nossos laços e a união seja mais imperativa do que nunca, fazendo com que nossa caminhada seja mais leve porque estamos juntos e que sirva de exemplo para as outras famílias. Que a gratidão tome nossos corações por todas as experiências que passamos neste ano e proporcione a nossas almas o entendimento de que algumas foram boas, outras foram aprendizado. Que neste momento especial, brotem os mais belos sentimentos nas pessoas que nos cercam para que elas nos irradiem positivismo e possam compartilhar o melhor de si o ano todo. Que em nossos caminhos apareçam apenas dádivas que nos motivem o caminhar e almas valorosas para que, apesar das intempéries da vida, cheguemos com mais sabedoria e paz ao nosso destino. Que a caridade e a bondade venham à luz na mente daqueles que praticam o mal ou se corrompem, para que eles enobreçam seus espíritos e não mais prejudiquem o funcionamento do planeta com seu egocentrismo materialista. Que a atmosfera natalina faça germinar em nossos corações muito mais compreensão em relação ao outro e a nós mesmos, para que a calmaria preponderem em nosso mar da vida. Que o espírito natalino ilumine nossos sorrisos, enchendo de esperança o coração das pessoas com quem convivemos e leve a calento, quando estiverem passando por momentos difíceis. Que a fé seja fruto do divino ventre de amor, tocando a alma dos seres humanos e esclarece em suas mentes que, ao invés de pregarem a palavra de Jesus, devem levar suas atitudes de humildade e generosidade. Que nesse Natal, como seu filho, o amor nasça no coração das pessoas nesse núcleo familiar e em todas as partes do mundo, e eleve a nossa realidade a uma nova era de equilíbrio, harmonia e caridade para que a paz prevaleça em nosso planeta sempre, derrubando qualquer obstáculo que impeça a humanidade de, finalmente, ser verdadeiramente feliz.